Você não sabe qual é o melhor pra investir a sua aposentadoria, pra poupar mês a mês com pouquinho dinheiro? Hoje eu vou te ensinar os 5 passos básicos e vou colocar a mão na massa pra te ensinar a investir no Tesouro Direto todos os meses. É o vídeo que vai salvar a sua velhice pra gente poder ir fazer um pool party com os pétal de fora na piscina do asilo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal mais rico do Brasil, o canal que está dando um jeito na vida financeira e na poupança das pessoas, porque está tirando a poupança e colocando um lugar melhor que, por exemplo, pode ser o Tesouro Direto ao qual se refere o vídeo de hoje. Pra poder colocar em prática, você vai precisar ter uma conta aberta em uma corretora de valores. Então, se você ainda não abriu a sua conta na modalmais, que é a DTVM, que é tipo uma corretora, que é a mesma coisa, que apoia o nosso canal, o link está aqui embaixo. Você pode abrir essa conta de qualquer lugar do Brasil e do mundo, só precisa ter um CPF, conta aberta em qualquer banco e só. É de graça pra abrir a conta. Anota o que eu vou te falar, porque senão você vai esquecer. O primeiro passo é você entender o que você vai fazer com esse dinheiro, por que você está investindo todos os meses. Você vai investir todos os meses pra sua aposentadoria? Você vai investir todos os meses pra comprar uma viagem daqui a dois anos? Qual vai ser o seu plano? Então, saiba exatamente qual é o seu objetivo ao investir todos os meses. Meu objetivo é a conquista! E por que você precisa dar esse primeiro passo? Porque sem saber qual o objetivo, a Nath não vai poder te indicar o melhor tipo de tesouro. Passo número dois, entender essa tabela. Entendeu? Não. Nem eu? Quando eu vi a tabela do tesouro direto pela primeira vez, eu pensei, quem foi o desgraçado lazarento que fez essa porra dessa panilha? Nath vai explicar basicamente. Tesouro selic. Tem gente que acha que o tesouro selic rende mensalmente, mas na verdade ele rende todos os dias, diariamente. Por isso que se você investiu hoje e vai tirar daqui a um mês e meio, você vai ganhar o equivalente ao que rendeu todos os dias. Tesouro IPCA+, ele paga a inflação, que é a mesma coisa que IPCA, ou seja, ele paga a inflação naquele período daquele ano, mais uma taxa pré-fixada. Então, se você entrou lá e viu tesouro IPCA 2045, 4%. Nossa, mas é só 4%? É menos que a poupança? Não! É porque ele vai pagar aquela taxa pré-fixada de 4%, mais o que rendeu a inflação naquele ano. Então, se nesse ano de 2018, por exemplo, a inflação for de 3% e você pegou um tesouro IPCA a 5%, vai ser 5%, mais os 3% da inflação, somando quanto? 8! E por último, não menos importante, o tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado é o único de todos eles que você sabe exatamente o quanto você vai receber lá no final, no vencimento daquele título. O que é um título? Não é o título do timão. Nossa, perdemos metade dos inscritos agora, Jobs. Mas ganhamos outra metade! Falou timão! Por exemplo, o tesouro pré-fixado hoje, que a gente está vendo aqui, finzinho de março, está pagando 8%, 8,02 ao ano. Ou seja, eu sei que até 2021, que é o prazo desse título, eu vou receber 8,02% de rentabilidade todos os anos. Então, até 2021, ele vai render 8% no ano, aí 8% no outro ano e assim por diante. Você também vai encontrar no Tesouro Direto o tesouro IPCA juros semestrais e o tesouro pré-fixado juros semestrais. Esse é um tesouro bacana para quem quer juntar patrimônio? Não! Para quem quer juntar uma grana, esquece juros semestrais. Por quê? Quando ele rende, ele devolve a cada 6 meses essa rentabilidade para a sua conta na corretora, entendeu? E o que você quer é a ação do meu filho, juros compostos. Logo, se aquilo que rendeu volta para a conta, vai render sempre em cima do valor inicial. E aí não é bacana. Então, se você quer investir por longo prazo, é Tesouro IPCA mais Tesouro Prefixado. Juros semestrais não é para você. Se você quer que a Nath fale se dá para viver de juros semestrais, comenta aqui embaixo juros semestrais, que a minha criatividade foi embora no meu sovaco. Terceiro passo. Você tem que transferir o seu dinheiro da sua conta no banco para a conta na corretora. Você vai conseguir investir Tesouro Direto no seu banco sem pagar taxa de administração? Se você conseguir, te dou um beijo na boca. Não dá. Ah, os bancos grandões não estão interessados no seu dinheiro. Nossa, puta. Dói isso, né? O bancão, ele vende produto. Ele vende seguro, ele vende título de capitalização, ele vende cartão de crédito, ele vende consórcio, ele vende financiamento. Você que é um pequeno investidor, rende muito mais para o banco se você paga juros para ele. Quando o banco tem que te pagar juros, ele não vê muita vantagem em você, entendeu? Agora todas as peças se encaixaram. Quarto passo, o Nat vai te mostrar na prática, que é a aplicação direto. Você está preparada para isso? É! Então vamos lá. Já se inscreveu no canal? Eu só vou mostrar na prática se você se inscrever. E acompanhar os outros vídeos, porque tem uma playlist inteira de Tesouro Direto nesse canal para você parar de fazer pergunta pelo e-mail. Mas se quer mandar, pode mandar. contato arroba mepoupinave.com Mas eu vou responder só se estiver de bom olho. Tela da Mondalmais aqui, para quem tem dúvida, qualquer dia a Naty vai fazer um vídeo passo a passo de como abrir a conta, tá? Mas não vai ser hoje. Aí você coloca o nome do usuário, vou usar a conta do Fernando Fernandes. Aí ó, tem aqui em cima, ó, Tesouro Direto. Esquece tudo isso aqui e vai direto. Tesouro Direto. Vai direto no Tesouro Direto. Já passou por aquela fase de se estranhar com a tabela. Veja que aqui tem uma outra linha que tem Extrato, Protocolo, Agendamentos e Compra Programada. Aí ó, títulos, programação, confirmação. Agora chegou a hora que você pode ficar um pouco trêmula ou trêmulo e paralisado. O título certo para cada tipo de objetivo, resumidamente. Longuíssimo prazo, tipo aposentadoria, Tesouro Direto e PCA, sem juros semestrais. Para quem tem planos para daqui a três meses ou para uma reserva de emergência, Tesouro Selic. Ou para você que quer dar uma diversificada e quer esperar até o final do vencimento, mas não quer deixar mais do que 10 anos. Tesouro Prefixado. Eu não vejo muito o Tesouro Prefixado como algo específico. Eu acho que ele é mais uma diversificação para médio prazo. Jobs, o que você quer? Eu quero ir para aposentar. Jobs quer se aposentar. Não hoje, né? Não, mais pra frente. Então tá bom. Aí você entra lá, Tesouro e PCA, sem juros semestrais, tá? Tesouro e PCA 2035, que é quando o Jobs vai se aposentar. Temos mais alguns anos juntos, Jobs. Que bom. Ah, que gracinha. Consultar. Aí, ó, tem que colocar consultar, porque ele vai te dar todos os prazos desse Tesouro e PCA que você está querendo. Aí tem, ó, Tesouro e PCA 2024, Tesouro e PCA 2035. Aí eu coloco aqui, ó, valor desejado. É quanto eu vou querer colocar todos os meses. Jobs, vai colocar quanto? 200 reais. 200 reais. Muito bem. Próximo. Aqui, ó, realizar apenas essa compra até a data tal, até que número de operações, até que eu cancele a programação. Você sempre coloca até que eu cancele a programação. Por quê? Se você colocar, não, eu vou fazer só essa, não vai continuar investindo, tá? Então coloca pra que você possa cancelar. Próximo. Pronto, ó. Tesouro e PCA 2035. Data da ocorrência, quando vai cair o primeiro investimento, o valor desejado, 200 reais todos os meses, agendada, confirmar. Yeeey! Um agendamento confirmado com sucesso. Pra você poder programar aqui na modalmais, antes você tem que programar a saída do dinheiro lá do seu banco para a modalmais. Então, por exemplo, se você quer investir no Tesouro Direto todos os meses, no dia 2, então você vai lá no seu banco e fala Olá, Cid Neosa, tudo bem? Eu quero transferir todo dia primeiro 200 reais da minha conta para a conta lá da modalmais. Do banco para a corretora e da corretora para o Tesouro Direto. Mas feito uma vez, você nunca mais precisa se preocupar com isso, porque o seu banco também tem essa mesma ferramenta de transferências mensais programadas. Mas aí vai depender de banco pra banco. Viu como é simples? Eu levei menos de 3 minutos para fazer isso e todos os meses o próprio sistema da modalmais vai mandar o meu dinheiro para o Tesouro IPCA 2035. E lá em 2035, você vai poder pegar esse dinheiro e ser feliz lá na colônia dos velhinhos. Quinto e último passo muito importante. Nath já revelou aqui neste canal, dois anos atrás, as contas digitais. ninguém nem sabia que isso existia. E aí o que aconteceu? Os bancões foram lá e acabaram com as contas digitais. Porque imagine você investindo R$40 todos os meses em Tesouro Direto lá na modalmais. Se o seu banco vai te cobrar R$10 por essa transferência, você já perdeu 20% do seu investimento logo de cara. Do I need their help? 100%. Então, o seu papel como investidor pequeno é encontrar um banco que não vá te cobrar por essa transferência para a modalmais. Tem mais dúvidas? Esse vídeo te ajudou? Esse vídeo te abriu a cabeça? Você viu agora por que é tão melhor fazer investimento programado em vez de colocar aquele dinheiro, aquela porcaria daquela previdência privada que só te cobra umas taxas horrorosas? Comenta aqui embaixo, espalha esse vídeo para todo mundo e coloca suas dúvidas aqui para a gente fazer mais vídeos que possam te ajudar a enriquecer. Beijo para você e até o próximo Hipop. Tchau. Qual time você acha que a Nath torcia antes de eu revelar que sou corintiana? Comenta aqui embaixo. Tem o cara do quê? Corintiana. Total, meu. Que que mostra a sua paquera no vídeo? É nóis. É nóis. Estou muito animada hoje.